Estamos de volta com o Dose Tripla e eu faço a seguinte pergunta. De quem é esta risada? Ah, sim! Meu Deus, o que foi essa? Isso foi no ouvido do Gustavo de eu conheci ele. É tão maravilhoso. Fafá de Belém! Muito bem-vinda! Quem disse Fafá acertou! Sim, quem disse de Belém vai ganhar um doce! Tudo bem, tudo bem, tudo bem? Tudo ótimo! O Napoleão de Belém, rapaz, olha só! Estou adorando que vem várias conterrâneas aqui! Maninha! O Pará é uma presença constante aqui. Graças a Deus! Eu acho que é coisa da Marina. É, é uma coisa assim, maninha. Acho que é questão, maninha! É da Marina e também do grande sucesso da música paraense nesse momento. E explodindo com o Tecnobrega. Muito bom! E muitas sonoridades. O Pará, eu acho que o Pará junto com o Pernambuco são os estados mais ricos musicalmente. Eles têm um leque que vai da música erudita à música popular mais simples e se mistura tudo no caldeirão. Belém é tudo junto e misturado mesmo. É uma confusão. Você se encontra, você encontra todo mundo em todas as baladas. O cara que vai ver o Brega, aí vai ver o Tecnobrega, aí vai ver o MPB, vai ver o jazz, enfim. Belém é uma cidade que ainda é passagem, a gente tinha no final. Então, nós recebemos a primeira influência europeia, no final do século 19, com uma descoberta da borracha, que as grandes companhias europeias de teatro, de dança, de ópera, iam para Belém diretamente. Um ciclo de riqueza, de fornecimento, né? Exatamente. E aí, Carlos Gomes foi morar em Belém, fez um conservatório lindo e essa coisa da música erudita e do estudo da música era quase que uma regra. E nos anos, na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos botaram uma, tinha uma base em Belém. Então, aí veio o jazz, a influência do jazz. Olha, uma aula de música também. E o papazinha ainda não estava nascendo, não estava nascendo, mas já estava no ar sentindo o swing do Pará. Por falar em swing, você realmente trouxe muitas dessas influências populares para a sua música e o pessoal achou estranho num determinado momento, né, Flopô? Sim, por exemplo, o carimbó. O carimbó. A lambada, em 1900, na Corroia, antes de... que era lambada, olha ali em cima de Paramaribo, né? Que a sonoridade de Paramaribo, que resumia as Guianas, resumia o Caribe, vinha pelas Guianas e misturava lambada, cunga, rúmbia, merengue, isso tudo ia pro Bar Alegre das Moças, onde os americanos desciam com o hidroavião. Com as verdinhas. E as moças. E depois prontinho para a guerra. Sim. E o lado de cá era a Pedreira, que era o bairro do Samba do Amor e da Família. Então, aqui era a Condor, onde o bicho pegava, e aqui eram as festas de rua, os sonoros, que deu origem às aparelhagens, que hoje falam de Tecnobrega. O que que era? Numa rua inteira, não dava... uma pessoa não tinha dinheiro pra fazer uma festa, literalmente saia pro orçamento. Então, todo mundo se combinava e fazia uma festa coletiva, botava os sonoros... Cicotizada. Exato. E aí alugava um sonoro e fechava a rua. No sonoro é nas caixas todas e toda coisa. Fechava a rua pra ninguém passar. Olha que coisa maravilhosa. Olha que maravilha. Fechavam a rua e o palco mesmo. Um dos mais importantes era o sonoro Raul Lan. E aí era o samba, era... Virou rádio depois. Exatamente. Tô lembra disso. Eu lembro. Raul Lan... Raul Lan, a M? Era a M ou FM? Acho que a M e FM. A M e FM. O Zé, maravilhoso. Até hoje a Marina tenta fechar a rua dela lá, aqui em São Paulo. Mas não conseguiu. Já foi presa duas vezes. A época não conseguiu o sonoro Raul Lan. Ah lá. Ah, senão já tinha dado certo. A evolução disso é o Tecnobrega. Porque eles foram aumentando, quer dizer, foram se profissionalizando, vamos dizer assim, né? E foram trazendo esse som da periferia. Então Belém tem todo esse leque. Tem o Carimbó, o Lundu, o Maracatu... Maracatu já. Não tem nada com Maracatu. O Siriar, o Marabacho que vem lá de Macapá. O Retumbão que é ali. É maravilhoso. Uma aula de história da música, Fafá. Falando dos eluditos agora. Da cultura paraense, quem sabe. Agora eu vou brincar com esse assunto e depois a gente vai falar sério, mas eu li uma brincadeira que alguém que disse que essa discussão da divisão do Pará é uma bobagem porque já é dividido entre você, Fafá de Belém e Joelma. Ah, adorei essa. Joelma dividida entre as duas, não sei pra que tanta discussão. Adorei, adorei. E a gente esteve aqui com a Gabi, a Maranço, que também ela... Está explodindo, é. Ela é um tsunami. Aliás, tive um convite de Joelma também no Dose Tripla, né? Você sabe no futuro. Joelma Chiminha. Joelma Chiminha. E, bom... Mas você tem se colocado, inclusive, se posicionado em relação a essa discussão, que é uma discussão dos paraenses, quer dizer, que vão votar sobre a divisão do Pará em três estados diferentes, nessa criação de outros dois estados. A criação desses estados... Mas, na verdade, o Brasil quer saber o que vocês estão discutindo. A criação desses estados, primeiro, os recursos que vão ser dirigidos para essa criação dos estados. Porque são governadores, eleição de senadores, prefeitos das capitais, né? O staff político todo, as secretarias... Todo isso... Vai triplicar, né? Isso tem muito dinheiro. Eu entendo que isso deve ser trabalhado na população no que ela precisa. Nós precisamos de saneamento básico. Nós precisamos de saúde. Nós precisamos de educação. Precisamos de segurança. Esses quatro itens são fundamentais. É um país... É um estado continental. Com vários sotaques, dentro de um sotaque só que é o Amazônico. E eu entendo que o interesse de separar, de dividir o Pará, é fundamentalmente político e econômico. Ou seja, pessoas que não são de lá... Pessoas que não são de lá e que não estão absorvendo o povo de lá. Porque o Pará recebe todo mundo muito bem. E tem pessoas que amam e já são paraenses de coração. Então, há pessoas querendo poder político e poder econômico. Mas, Fafá, o outro lado o que ele diz? Que, na verdade, como boa parte da população do Pará está em Belém... O outro lado não fala por ele. Fundamentalmente não fala por ele. Eu acho que a reivindicação da criação do estado de Tapajós é uma coisa que tem que se pensar, seriamente. O estado de Carajás, não. Entendi. Não, não mesmo. Ali é uma reivindicação de pessoas que não têm e não terão peso político jamais na política do Pará. Porque eles não têm essa cara. Se você olhar a campanha do sim e do não, a campanha do sim não tem nenhuma cara do Pará. Nem no sotaque, nem nas pessoas contratadas. É uma campanha arrogante, de cima para baixo. Agora, na semana passada, a campanha é de bufetear o paraense. Que isso, bicho? Como assim? Ah, você quer isso aqui? Então... Aí o cara pá, tomando um tapa. Então, se você botar no não, você é um tapa na cara do paraense. Mas eu soube que tem gente muito esperta na publicidade, pensando, pagando, recebendo... Contrataram Duda Mendoza, que já soube também... Eu tava chegando de Belém agora. Já soube que não pagaram tudo o que ele pediu. Aí ele saiu dando tapa em todo mundo. Então foi isso, ué. E essas campanhas políticas não são baseadas no medo, na incerteza, né? Exatamente. Então, a música não é paraense. E nós temos uma riqueza musical muito grande. Poxa, é disso que a gente tá falando aqui. A música não é paraense. A cara não tem um intelectual, um artista, um músico, um jornalista, um escritor. Paraense. Eu tô dizendo que nasci em Belém. Paraense defendendo o centro. Não há. E isso que é preocupante, por quê? Os temores e os medos são os mesmos. Entendeu? As mentiras são as mesmas. Então, isso apavora. Quer dizer que não existe uma discussão entre os paraenses? Não. Que seja cultural, alguma coisa que dividiu realmente os paraenses? Não. Entre sim e não. Não. Existe uma campanha organizada e vem paga. Exatamente. Existe uma massa... De fora pra dentro. Exatamente. De fora pra dentro de pessoas que querem poder político para poder manobrar e não fazer nada por esse povo. Porque se eles fizessem, se eles tivessem esse interesse todo em dividir, porque pra benfeitoria das regiões, por que os vereadores de lá, por que os deputados estaduais federais e federais da região já não fizeram essa população. E tem um argumento que, de pessoas que não tem poder político, não ganharão poder político no estado do Pará, porque não tem a cara dele. E muita gente de fora que quer ali plantar o seu quinhão. Então, comparo com o Tocantins, são duas coisas completamente diferentes. Não tem ninguém que dê um depoimento do sim que seja paraense ou que viva no Pará. Você imagina um homem que mora no sul do Pará e que o filho foi estudar em Belém, né, que tá se formando e tá constituindo família. Como é que essa família vai ficar? Com quem fica o Sírio de Nazaré, que é a maior festa religiosa do mundo? Tá completamente deslocado de tudo, né? A pessoa já começa a fazer parte de outro estado. Mas eu acho que eu posso aproveitar vocês duas aqui pra dizer mais uma coisa. O quê? Mas é só a discussão e bafafá que o estado de vocês tá trazendo agora? E você que tá aí em casa talvez tenha recebido em uma rede social um movimento chamado Gota d'Água que tá discutindo mais uma outra polêmica do estado do Pará, que é a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte. De Belo Monte. Eu ia te perguntar isso. Queria que a gente tenha um pedacinho pra mostrar pra vocês aqui. Mostra o que você acha dessa história, Fafá. São vários atores globais. Uma enorme quantidade de assinaturas. A gente pode parar essa obra. Leia a petição e assine. A gente vai mandar pro congresso pra presidente Dilma Rousseff. Tá, peraí. Se você tá me ouvindo é porque você tá conectado. Então vai lá. Assina agora. Eu te pego. É apenas um clique. Nada de deixar pra depois. Toma seu tempo. Vou tirar o sutiã aqui pra ficar mais à vontade. Pronto. Pronto. Eu queria deixar claro que a partir do momento em que alguém tira o sutiã. Assim de cima pra baixo. Pra ficar mais à vontade. Gente que não é a cara do Pará. Não é a cara do Pará. Desculpa, mas quem tá do sutiã que não é a cara do Pará. A gota d'água tira o sutiã. Não estou aí porque não me convidaram. Você não é da Globo. Eu sou de todo mundo. Ela é nossa. O mundo me quer bem. Eu sou de ninguém. Mas o pessoal realmente tá tirando a limpo. Tirando tudo. Tirando. Pela causa, né? Tirando. Por que que você é contra a construção? Você falou que é contra? Sou contra pelo que eu tenho visto. Não conheço profundamente. Mas o que nós todos ouvimos, o Brasil inteiro leu, é que foi aprovada pela porta do cavalo, pela porta dos fundos, a última hora com todos os movimentos ecológicos contra. Eu não tenho conhecimento técnico. Mas que todos os movimentos mundiais são contra, não pode o interesse de três ou quatro prevalecer. O que eu vi da área que vai ser alagada, e a desgraça vai ser daquele povo. Cadê a Balbina? O que a Balbina fez? Fizeram da área de Balbina. Alagaram uma área enorme. Perdemos uma floresta fabulosa. Quer dizer, não há outra política. Uma outra forma. Enfim, todo mundo é contra. E se assina na última hora, tem alguma coisa errada. Não, aí tem aquele outro lado, na verdade. Muita gente nas redes sociais falou que é a favor, exatamente por causa disso. Porque a energia que vem daí... Exatamente. Era isso que eu ia dizer. Eu sou a favor desde que se respeite uma série de leis ambientais e ela seja construída de uma forma correta. Ela foi aprovada sem que ninguém analisasse. Quer dizer, as coisas todas estão sendo discutidas. Foi assinada e pronto. E essa coisa aqui no Brasil é muito complicada. Papá, você viu a gente conversando agora com a menina do Greenpeace, né? A respeito de como é que a coisa está sendo conduzida com um vazamento de petróleo. Quer dizer, não tinha uma exigência que é caro para a empresa, né? Mas que uma exigência com a segurança. Não existia uma fiscalização. Então, quer dizer, essa coisa no Brasil é que é complicada. Você quer fazer grandes movimentos, grandes empreendimentos, né? E conseguir parceiros de peso. Mas não exige nada em troca, não exige... E não vem o básico, o fundamental da segurança. E não se protege, né? A natureza e o país. Aquilo que a gente tem de precioso. Papai, você sempre foi uma pessoa muito engajada, assim, né? Com causas políticas. Inclusive, você cantou nas diretas já o hino nacional. Inclusive, nós temos aqui umas imagens que são clássicas. Em 32 comércios. Na nossa musa, aqui cantando, olha lá, em 84. Arrasa, hein? Foi uma coisa que arrastou a nação. A nação. Levou o Brasil pra rua. E é engraçado o seguinte, na campanha do sim e do não, o sim tá usando os mesmos argumentos que a direita usava pra que a ditadura prevalecesse. Ah, é? Você tá identificando a mesma coisa? O fuzil tá apontado pra mim. Olha! É emocionante ainda, Fafa. Quando vocês vêm essas imagens, o que que você sente? O país tá em outra fase? Melhorou hoje? A gente viveu numa democracia. Eu acho que se hoje... Onde é essa? O que que você acha agora? A voz de Deutônio. É emocionante, hein? Ela ia do Mercado de Pinheiros. Da Liberdade. É de Deutônio, né? A voz. Quero muito que essa pomba seja soltada logo, que tá me dando agonia, gente. Porque a senha da pomba vai aí. Solta a pomba, Fafá. A pomba acaba de falar. Tô torcendo pra Fafá soltar essa pomba. Finalmente. Tá certo? Ai, 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 ai. Ela viajava, eram várias. Eu comprava uma pombinha num guichê, acho que 31, 21, no Mercado de Pinheiros, levava numa caixinha, botava um buraquinho pra ela respirar e assim atravessinha o velho todo. Você cuidava da pomba pessoalmente, né? Pessoalmente. Saúde da pomba. Águinha e águinha. Ó, mas você não fica triste que hoje você já não é mais considerada a rainha do hino nacional? Hoje é a Vanusa. A Vanusa. A gente também tinha imagens pra você se emocionar com a Vanusa, mas... Sei lá, acontece. Você já errou com o hino nacional? Já, claro que sim. Logo depois da Vanusa, tinha uma mulher enchendo tanto do meu saco que a letra... Aí deu branco. E deu branco e eu não consigo... Peraí, vamos começar. Ouviram de... As margens brasileiras. De um povo heróico... O barco retombando. Aí, peraí, peraí, aí começou a ficar aquela coisa. Peraí, pelo amor, eu não tô conseguindo cantar. Também com pressão, machata no teu pé. Respira. E aí fui. Aí foi, graças a Deus. Porque tá branco, tá branco. Eu sou a rainha de emendar a letra no meio do caminho. Tem uma música no meu coração, brasileiro. Que fala... Somos negros cafuzos. Somos... Cafuzos... Cafuzos... Esqueci a palavra. Confuzos, no caso. Confuzos. E eu não sabia o que cantar. Me deu branco. E eu disse... Brancos, mulaços, cafuzos, caboclos. Cafuzos... Tamancos. Lógico. Aí o meu baixista falou assim... Tamancos. Eu falei, vai seguindo. Somos... Vai seguindo que virou fado. Virou fado. E era em Portugal. Ah, era em Portugal. Então pronto. Não entendeu nada. Se não fosse tamancos, era bigode. Ah, e era fogo. Então vamos. Então vamos a falar em Portugal. Então vamos a isso. Em Portugal, que é uma revinha em Portugal. Eu acabei de receber a medalha de turismo, de mérito de turismo para a divulgação de Portugal no Brasil. Que beleza. Eu fiquei muito emocionada porque nunca pensei e nunca fiz pensando em ganhar uma medalha. Mas a gente fica muito feliz com a gente. Ah, lógico. Homenageado. E vem cá, posso falar de outro orgulho? Claro. Vai ser vovó? Vovó de Belém. Tá prestes, né? Vovó tá ali no limite. Tá perto já. Maricotinha tá vindo da gente. Dá um tchau. Mãe! Tá ali na boca. Tá hoje, pode ser um atalho um pouco juntas. E da expectativa, né? Entre 20 e 5 de janeiro, imagina, entre 20 de dezembro, 5 e 10 de janeiro. Daqui um mês e pouco. Capricórnio. Se puxar a mãe dela. Capricórnio. É, Mariana atrasou uns 15 dias com preguiça de nascer. Valei, neném. E aí depois ela começou a engatinhar. Fiquei entregando ela. Como é que ela fala isso? Quando ela começou a engatinhar, eu disse que a Cristina tem algum problema. Porque ela só engatinhar com o lado. E eu falei, Raul, tem que fazer. Que vai. Ela pro médico. O Raul disse, é ele mesmo. Certo? Tem um problema, né? Só engatinhar de um lado. Vamos levá-lo ao pediatra. Aí ele falou, nossa filha é preguiçosa. Ela joga pro lado e puxa o outro. E eu falei, meu Deus, quando eu crescer vai ser terrível. Mas não é, neném, não é preguiçosa. Ficou falar em neném? Desculpa, só preciso falar que eu fui. Como eu já fui no show da Mari algumas vezes, ela canta uma música do Taiguara também. Não canta. E você, recentemente, gravou um álbum em tributo a ele, chama Voz da Mulher na obra de Taiguara. E tem alguns shows nessa divulgação, né? Nós gravamos o DVD. A obra dele é maravilhosa, mas como tantos outros brasileiros, ficaram um pouco esquecidos pelo avalanche de coisas, de informação. E é um compositor sensacional, né? Genial. E na gravação do DVD eu lembrei de uma música que chama Helena, Helena, Helena. Que é, pra mim, uma das coisas mais bonitas desse cara. O autor fez essa música e ninguém sabe mais dele. Talvez um dia vou faltar telefonema. Helena, 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 nos meus braços pernoitou. É a história de uma cirigaita de luxo, vamos dizer assim. Embora... de uma meretriz de luxo. É... E concorreu o festival. Linda a música. É linda, 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 linda. Mas eu sempre falo de uma namorada que eu tive e que também era. Hum, que era de luxo? Essa é pra você. Essa é pra você. Era ela de... Mas essa era de luxo? Não. Eu vi que ela caiu... Ou só era meretriz? Meretriz de lixo. Não. Aí shows, agora cê tá fazendo... Bom. Tua agenda. Dia 25 agora eu faço pra Unimed. Aí, 3 e 4, Mossoró e Pau dos Ferros, em Rio Grande do Norte. 6 e 7, Curitiba, no Teatro Positivo, com a Sinfônica do Positivo. Olha, que lindo, hein? No dia 7. Dia 9, aqui no Clube Português. 11, tá fechando, ainda não fechou, não posso falar. Que tem uma possibilidade de fazer, em São Paulo, quase consenso de Natal. Mas aí tá, vai ou não vai, vai ou não vai, só quando tiver o que eu mandar... Só se pagarem mais, porque a gente vai negociar agora. E vamos até... Bom, é muita coisa. Vai ser até... Eu vou até o dia 30, tá trabalhando. Paro no Natal e tô sempre de apoio. Nunca mais do que 2 horas em São Paulo, pra que se entrar em trabalho de parque... Agora, nessa época, a vovó tem que ser a primeira. Vovô de beleza. Eu bati a ficar. Obrigado, Fafá, pela tua presença. Ei! Agora, vamos ver os detalhes. Agora, o acaso vai me proteger. Agora, você não. Vem, Edio! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! A gente vai proteger! Vamos ficar curtindo aqui! É bom gravar! Vamos lá!